Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alespe Cidadania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos do home office na saúde física. Por isso eu trago aqui o doutor Armando Freitas, ele que é acupunturista e ortopedista, também diretor do CMBA. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa. Trago também o doutor Luciano Miller, ele que é ortopedista do Hospital Albert Einstein. Também vai auxiliar a gente aí nessa conversa, nesse bate-papo sobre os efeitos, então, que o home office traz para a saúde. Eu queria começar, então, conversando com o doutor Luciano. Seja bem-vindo, doutor Luciano. Quero que você conte um pouquinho para quem está em casa, quais são as principais queixas que chegam até o seu consultório e o que a gente tem que ficar atento, né, sobre algo que eu acho que é básico. Como se portar, né, na hora de trabalhar, qual lugarzinho da casa a gente tem que deixar preparado. Como se preparar também, né, para não passar aí por alguns problemas de saúde por conta de postura. Obrigado pelo convite e de estar novamente com vocês. Realmente, o home office trouxe bastante problemas de dores na coluna vertebral. Um dado bastante interessante, que depois de Covid, a segunda palavra mais procurada no Google durante a pandemia é sobre dores na coluna vertebral, dores em geral. E, realmente, assim, a gente teve uma mudança muito brusca de um ambiente que já era muito tempo controlado, adaptado de trabalhos nas diferentes corporações, com especialistas, cuidando da altura da cadeira, altura do assento e uma série de questões, tal, de computador. E, de repente, a gente se viu dentro de casa, trabalhando muitas vezes, até mais, quem trabalhava nas empresas, porque não tem o deslocamento, não tem horário do almoço, em posições muito inadequadas, como cadeiras, teve que adaptar cadeiras novamente, altura da cadeira, tela do computador, posição de trabalho, toda essa ergonomia que já estava bem sedimentada e bem fundamentada nos diferentes trabalhos, a gente teve que adaptar tudo novamente. Então, devido a essas má posturas, esse excesso de trabalho e tensões, aumentou muito as dores na coluna vertebral, dores no corpo em geral. Por que mais na coluna vertebral? Porque se a gente pega o nosso corpo, tira o braço e a perna, basicamente é a coluna vertebral e a musculatura em volta. Então, a área da coluna é muito grande. Por isso que muitas das dores osteomusculares, a gente fala que é localizada ou na coluna ou regiões adjacentes à coluna vertebral. Somado a isso, por fim, somado a essa questão postural e o sedentarismo, tem uma terceira questão que, durante a pandemia, em geral, a gente ficou muito tenso. Muito problemas de tensões, de alterações psicológicas e isso reflete também em tensões musculares e essas tensões geram dor também. Então, por isso que essa pandemia de dores nas costas durante o home office. Agora, doutor, antes da gente entrar na questão das principais lesões, explicar para quem está em casa o que pode acontecer, caso a gente não se atente a algumas coisas. Eu quero também conversar com o doutor Armando, eu quero que ele conte um pouquinho para a gente. Doutor, no seu consultório, o senhor como ortopedista e acupunturista também, o que tem chegado de queixas para o senhor e como o senhor tem tratado aí essas questões, principalmente dessas dores, não só de tensão, como o doutor Luciano Miller falou, mas também na questão de pessoas que estão com um tipo de doença crônica na coluna. Conta um pouquinho para a gente. Bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, representando o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Bom, como o doutor Luciano falou, as coisas mudaram muito a partir do momento que teve a pandemia, que todo mundo teve que ficar em casa, né? Principalmente relacionado à postura. Uma coisa que é muito importante e que, assim, o doutor Luciano também, eu acredito que deve concordar comigo, que foi o aumento de peso das pessoas também. porque essas pessoas pararam de fazer atividade física, a grande maioria das vezes tem medo de ir para a rua, ou o clube está fechado, a academia não funciona, isso também prejudicou bastante em relação à postura, aos hábitos dessas pessoas, né? Então, assim, a incidência de dores, principalmente na região lombar e em outra região que é a cervical, também prejudicou muito por causa exatamente dessa postura inadequada, as pessoas sentam em cadeiras que não são adequadas, algumas empresas até compraram cadeiras para mandar para os seus funcionários para que minimizassem essas questões das dores. O que a gente tem que ver também é em relação à parte emocional desses pacientes. Então, como ortopedista e como acupunturista, a gente está muito ligado também à questão de depressão, do estado emocional, da ansiedade, e isso acaba acarretando a piora da dor, piora dos sintomas, o fato de estar em casa o dia inteiro com a família, às vezes com criança, isso acaba atrapalhando um pouco a questão do home office, do serviço, e isso traz uma alteração que às vezes é psicológica que a gente tem que tratar também. Então, essas dores estão muito relacionadas também com essa parte emocional. E isso prejudica muito a parte de dor, da postura, tudo isso. Tá certo. Doutor Luciano, como o senhor mesmo destacou, a gente vive aí uma pandemia, não só por questões da Covid, mas existe a preocupação então também de vocês ortopedistas com a questão da pandemia, digamos que talvez o efeito pós-pandemia, que as pessoas possam ter lesões aí graves, ou consequências da má postura por conta do home office. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os tipos de lesões que a gente pode ter aí em decorrência de um home office, em que a gente não senta no local adequado, enfim, conta um pouquinho pra gente. O importante é entender, porque a gente está falando do home office que gera dor nas costas, mas a incidência de dor nas costas, a prevalência é muito alta na nossa população. Então, cerca de 60% da população vai ter alguma dor nas costas ao longo da vida, com uma taxa de prevalência. Quantas pessoas hoje, agora, em São Paulo, levantariam a mão quando a gente perguntasse se ela está com algum tipo de dor na coluna vertebral, em torno de 10%. Pra eu entender por que é tão frequente dor nas costas. Se a gente notar, todos os seres vivos, fora o ser humano, ele é quadrúpede, né? Quando a gente virou pípede, o que a gente adquiriu? A gente adquiriu as curvaturas da coluna vertebral, a lordose lombar, a cifose torácica e a lordose cervical. E por que essas curvaturas? Para equilibrar a coluna na posição ereta. Então, a gente, que nem uma sanfona, ele equilibra a coluna na posição ereta, e então a coluna cai na pra frente e na pra trás. Só que isso modificou a coluna. Então, a coluna não estava tão preparada pra ter essa conformação. Então, a pressão de proximal pra distal na região lombar aumentou muito. A gravidade, a pressão das articulações, nesses discos, aumentaram bastante. Só que antes, a gente fazia muita atividade física, que morava no campo. Depois, a Revolução Industrial, e mais nos últimos, acelerando mais, nos últimos 20, 30 anos. O que aconteceu? A gente foi mudar muito pra grandes cidades. A gente tá cada vez mais nas grandes cidades, cada vez mais com trânsito, cada vez mais ficando mais tempo sentado. Então, a gente perdeu esse suporte da musculatura que protege a nossa coluna. E, com isso, aumentou muito a pressão nos discos, nos ligamentos, nas articulações, e esse excesso de estresse no disco, na coluna, nas faces articulares, aumentou muito a pressão e lesões dessas articulações, desses discos. E agora, com o home office, isso exacerbou de uma maneira muito grande. Por quê? Porque a gente perdeu até essa mobilidade, que era a gente pegar o carro, a gente ir até o trabalho, ou de condução, de carro próprio, levantava, espreguiçava, fazer uma atividade física. Então, a gente ficou cada vez mais sedentário, perdeu mais musculatura, e, como o Doutor Armando falou, a gente também aumentou, com isso, o IMC. Então, tudo isso levou a esse excesso de carga nessa coluna vertebral e alterações posturais. Lógico, a curto prazo, isso gera dor, e essas dores, sempre quando tratadas inicialmente, a gente pode corrigir o problema e resolver minimizar e voltar à vida normal. Só que, ao longo do tempo, ao longo, se a gente permanecer muito tempo sedentário, sentado, com isso, essa pressão nesses discos, eles vão, o que vai acontecer? Vai provocar lesões nessas articulações, nesses discos vertebrais, podendo gerar, lógico, quando a gente fala de alguma coisa que, no nosso estilo de vida, isso vai causar uma lesão mais séria depois de 10, 15, 20 anos. É ao longo do tempo que vai desgastar os discos, as articulações, não em curto período de tempo. Mas, é um alerta, sabendo que começar com dor, sabendo tudo isso, desse início de dor, nessa questão de ficar sentado, perder a musculatura, a gente deve evitar, porque isso, agora respondendo a sua pergunta, bem específico, ao longo de décadas, sentado, a gente pode causar até uma hena de disco, alguma, desenvolver mais artrose, tudo. E um dado bastante interessante, até publicado em algumas revistas, que a gente acha que, quando a gente faz uma corrida, faz atividade física, a gente desgasta o disco. Isso está provado ao contrário, quando a gente está em movimento, o disco é a maior estrutura vascular do corpo. Então, toda a nutrição do disco vem do pressão. Então, quando a gente está fazendo esporte, a gente já de física, a gente nutre mais o disco, a gente nutre mais a articulação, a gente evita desgastes precoces, o disco fica mais firme, com menos chance de romper e causar até hérnia ou artrose. Agora, doutor Luciano, o senhor também tocou num assunto muito importante. O senhor falou aí sobre o aumento de IMC, né? Então, quando a gente fala também home office, a gente fala da preocupação também, que muitas pessoas estão tendo com aumento de peso. Por questões, né? Da pandemia, as pessoas também deixaram de frequentar academias, de fazer exercícios ao ar livre. A gente já comentou isso num outro programa que a gente fez, doutor, mas eu queria que o senhor trouxesse também esse tema novamente, porque eu acho importante a gente falar da questão das lesões também feitas por conta de exercício físico em casa. Quer dizer, às vezes a pessoa está muito tempo sem fazer algum tipo de exercício físico, acaba fazendo algum tipo de exercício físico em casa e lesionando a coluna. Eu queria que o senhor falasse também pra quem está em casa um pouquinho sobre isso. Tá, isso é extremamente importante entender que realmente, como o doutor Amando falou, a gente está mais sedentária e com isso aumentou, se a gente fizer uma análise com mais cuidado, o que eu vejo por relatos, né? Eu vejo pacientes relatando, daí um estudo maior com mais evidência importante, mais a gente nota em geral que a população em geral está aumentando o IMC por descedentarismo, tá? Agora, um dado bastante importante que eu também atendo no consultório, bastante pacientes pós-bariátrico, perto de 20, 30 quilos, e eles tentam ver se melhorar a dor lombar perdendo esses quilos a mais, na verdade, a dor lombar aumenta. Então, o que eu quero dizer isso? O que mais importante é controlar o peso, tá? Principalmente pra saúde, saúde do coração, controlar a pressão, controlar a glicemia, colesterol, tudo, você diminui o peso, você realmente controla isso. Mas, as dores na coluna, o mais importante não é só perder peso, mas é ganhar musculatura. Tem que perder peso, mas ganhar musculatura. Porque a musculatura é que vai proteger a nossa coluna, que vai proteger as articulações, que vai proteger o funcionamento do nosso corpo. Então, quando a gente fala perder peso, só um regime fechar a boca e tomar remédio e não ganhar musculatura, a gente pode melhorar outras situações do nosso organismo, mas a coluna mesmo, a gente vai melhorar só quando a gente ganha músculo. E pra ganhar músculo, a gente tem que fazer atividade física. E como você falou, uma atividade física, pra quem não tá acostumado, não tem uma rotina de fazer atividade física, se não tiver o cuidado de não souber fazer os movimentos adequados, pode causar diversas lesões. Então, quando, ao iniciar uma atividade física, quem já não tem o costume, não sabe fazer o movimento correto, muitas vezes, isso pode até causar uma lesão, causar uma dor pelo movimento inadequado. Então, assim, um conselho, quem não tá fazendo atividade física, aumentou o peso, e quer perder peso, ganhar músculo, o importante é procurar um profissional habilitado, um educador físico, que tenha uma formação adequada pra ensinar os exercícios corretos, não só o exercício, mas a forma correta de fazer exercício. Eu vejo vários pacientes que vêm no consultório que fazem atividades físicas erradas, o abdominal errado, fazem uma flexão errada, e aparecem com dor no consultório. Então, isso é importante. ganhar músculo, perder peso, e fazer o movimento de uma forma correta. Doutor Armando, a gente tá falando aqui, né, sobre os efeitos do home office, a gente fala da saúde física, mas o senhor tocou num ponto muito importante, que é a saúde mental, a saúde emocional. E eu queria que o senhor aliasse, então, a questão da acupuntura como ajuda também nessa questão emocional, nessa questão da depressão, e também, né, aí na saúde psicológica, a gente sabe o quanto aumenta o número aí, né, de pessoas que estão precisando de um apoio psicológico, como que a acupuntura pode ajudar também? Bom, em relação a isso, a acupuntura ajuda muito, né? A gente sabe que, usando os pontos adequados dentro da acupuntura, a gente vai liberar as substâncias, como é a serotonina, a endorfina, são substâncias que vão ajudar tanto na parte da dor quanto na parte emocional. E hoje, a frequência da gente ter os nossos pacientes são muito grandes e estão reclamando, inclusive, de home office, assim, a grande parte de pessoas, eu acredito que até gostem de trabalhar home office, mas tem um grande número de pessoas que reclamam muito em relação a estar trabalhando em casa. e isso traz realmente a parte emocional uma ansiedade muito grande, às vezes, uma depressão, e a gente, com a acupuntura, acaba melhorando esses sintomas. Lógico que é tudo assim a longo prazo, não é uma coisa que você vai melhorar imediatamente, e também um aconselhamento psicológico, às vezes, até um psiquiatra, quando o caso é muito grave, deve ser indicado também. O tratamento sempre é multiprofissional, a gente não deve tratar, exclusivamente, com a acupuntura, mas que isso ajuda, traz benefícios, mas que deve ser avaliado também por um profissional especializado, como o doutor Luciano disse. na parte física, o ideal é que procure um profissional, um personal, um educador físico, e tanto nessa área também é a mesma coisa. Como nós não somos especialistas nessa parte de psiquiatra, psicológica, a gente trabalha com a acupuntura, vai melhorar os sintomas do paciente, porém, nos casos que são mais acentuados, a gente sempre deve encaminhar o psicólogo, o psiquiatra, para que faça o acompanhamento, o tratamento medicamentoso, quando necessário, para que faça, melhore os sintomas. Em relação à parte de dor, hoje a gente sabe os pacientes com assílio pós-covid, 19 pacientes, eles evoluem, 19% dos pacientes evoluem para uma dor crônica, dor crônica lombar, dor muscular, e com isso também a acupuntura ajuda a melhorar muito. Doutor Luciano, eu queria que o senhor falasse também, acho que é importante explicar, para quem está em casa, para entender também, como diferenciar uma dor muscular de uma lesão? de uma lesão muscular, assim, uma boa pergunta, a questão das dores musculares, elas podem ser por contraturas musculares, alterações posturais, e são dores que, geralmente, não são dores localizadas, uma contratura, são dores mais difusas. a lesão na musculatura, geralmente, a gente consegue se diferenciar, geralmente, são lesões por sobrecarga, são lesões que têm alguma atividade física, algum estresse na musculatura, muitos casos, tem um edema também localizado na região onde está doendo, um edema, pode ter até uma equimose, alguma mancha roxa, que isso pode ter sangrado a musculatura, você pode, com lesões grandes, você pode palpar, as contraturas musculares, geralmente, elas não têm esse edema muito grande, são mais difusas, é difícil ter uma dor só localizada em um grupo muscular, geralmente, tem toda a região em volta, são os musculares associados, e a lesão na musculatura, ela é mais incapacitante, a gente, realmente, quando coloca a carga, dói, e só a contratura muscular, não tem uma questão em relação ao movimento, ela é mais até um repouso, ela dói também por essa alteração da postura já, essa alteração da musculatura que gera alteração postural. Agora, doutor Luciano, ainda queria que o senhor também complementasse, para pacientes, né, que já tinham alguma, algum tipo de doença aí, como hérnia de disco, algum tipo de doença na coluna, tem piorado essa questão do home office também? Como que tem sido o cuidado aí, até o senhor pode dar um relato, de repente, de algum paciente seu mesmo, que esteja passando por algum tipo de problema nesse sentido? Então, bastante interessante a pergunta para os ouvintes, vamos entender por que primeiro se forma a hérnia de disco, né, o disco, na verdade, é como fosse um chiclete como o Balú, tem a parte do chiclete, que seria no disco, a gente chama no fibroso, que é formado por colágeno, uma malha de tecido, assim, das fibras, e tem o gel, que é o núcleo pulposo, que esse gel fica no centro, esse colágeno segura, tá? Então, porque primeiro por que formar a hérnia de disco? Não só na hérnia, mas em todas as doenças, a gente forma, tem a doença devido a dois fatores principais, uma é a genética e outra é o estilo de vida. A genética no disco seria basicamente essa malha, esse entrelaçamento de colágenos, então como a gente compra uma blusa, que a gente compra uma malha e a gente usa, essa malha é boa, lava, 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 nunca esgarça, nunca rasga, por quê? Porque o tecido é bom, porque a malha é boa, então ele dura mais. Isso é a genética também no disco, essa malha vai durar mais dependendo da formação desse colágeno, isso vem de fábrica que é a genética. O estilo de vida é como a gente cuida dessa malha. A máquina seria num tecido, numa blusa, como você lava, como você cuida, se você puxa, tudo. E no disco, o que seria? Seria se você tem sobrepeso, sedentarismo extremo ou muita atividade física sem descanso, tabagismo, ergonomia no trabalho, tudo isso. Então, essa mistura entre genética e o estilo de vida, o estilo de vida lógico vai agir durante 10, 20, 30 anos, daí sim vai causar hernia, é o que vai causar doença. Se você tem uma hernia muito nova, quer dizer, o estilo de vida, sua vida não deu tempo de desgastar esse disco. Então, a genética deve ser muito ruim. Quando você tem 40 anos, é um pouco genética, é um pouco do estilo de vida. Quando você tem 60, daí é mais o estilo de vida. Essa malha, vamos entender que essa malha aguentou bastante, mas a vida, ela acabou usando bastante esse disco e formou a hernia. No home office, o que acontece? Quem já tem a hernia de disco, com certeza, se você não cuidar dessa malha, você não fizer atividade física, não fortalecer a musculatura em volta da coluna e com home office, as pessoas ficaram mais sedentárias, mais sentadas, aumenta a pressão nesse disco e com menos uma sustentação, uma proteção, menos musculatura, o que acontece? Dependendo dessa malha, se ela for mais firme ou mais frouxa, depende da genética, como você piorou muito aquela segunda causa do estilo de vida, você vai forçar mais essa malha, se já tem uma área de disco, mostra que essa malha não é tão boa, principalmente para os pacientes mais jovens, então a tendência de rasgar e aumentar essa hernia, ela pode ocorrer, tá? Não necessariamente, mas assim, se você tratar mal a sua coluna, quem já tem um desgaste do disco, quem já tem uma hernia, a chance de piorar é maior. Que nem eu falo para os pacientes, quando eu saio do consultório, quando eu opero, tudo. O remédio, para quem tem pressão alta, é tomar o antipertensivo todo dia, até o resto da vida. O remédio, para quem já tem diabetes, é tomar o hipoglicemiante a vida toda. Não existe ex-diabético, se você parar o remédio, mesmo que estiver tudo controlado, uma hora, vai testar daqui um tempo sem tomar o remédio, vai aumentar a sua glicemia, assim como com uma hipertensão. Na coluna, o remédio é atividade física, é você cuidar da sua coluna e cuidar do seu peso. Então, se você está no home office, sedentário, tudo, você está sem seu remédio. O que é? É atividade física, é fazer seu fortalecimento, é cuidar da sua coluna. Se você já tem uma hernia, se não está tomando um remédio, que é isso, atividade física, controlar o seu peso, tudo, o que vai acontecer? Vai, a chance maior de voltar a dor, de piorar a lesão. Então, no home office, a pessoa ficou sem o remédio, ficou dentro de casa, sem atividade física, aumentou o peso, posição sentada e realmente piorou a coluna. E só um dado bastante interessante, como a gente fala, por que sentado é pior que de pé? Tem um trabalho clássico do professor Naches, um trabalho de 1984, ou 86, se não me engano. Ele mediu a pressão no disco, colocava uma agulha dentro do disco do paciente e media a pressão em mercúrio. Por incrível que pareça, quando está sentado, a pressão no disco é muito maior do que de pé. Por isso que a gente fala, faz pausas, 30, 40 minutos, ande um pouquinho, tudo. Por quê? Porque a gente está tirando um pouco esse excesso de pressão no disco. A gente de pé tem menos pressão na coluna, nesse disco, do que sentado. Então, quando a gente levanta, a gente tira um pouco essa pressão, diminui a tensão nesse disco, nessa região, e você, com isso, você alivia a pressão, você diminui a chance de ter uma lesão. Doutor Armando, o senhor, como acupunturista, mas também ortopedista, queria que o senhor também falasse, como que a acupuntura serve aliado a esses pacientes que já tem também lesões, como hernia de disco, com artrose, também é um tipo de tratamento? Sim. Na acupuntura, a gente vai trabalhar basicamente na musculatura. Lógico que a acupuntura não vai tratar a energia e toda avaliação tem que ser feita, principalmente se for uma indicação cirúrgica ou não, deve ser encaminhado o colega que é especialista em coluna para resolver. Mas a gente trabalha para melhorar a dor do paciente e a qualidade de vida desse paciente. A gente trabalha melhorando a parte muscular, fazendo os pontos na região lombar e fora da região lombar. Então, a acupuntura trabalha com pontos à distância e pontos locais. Então, quando um paciente, por exemplo, tem muita dor e ele está com dificuldade, às vezes, de ficar deitado, numa maca, a gente trabalha os pontos à distância, são pontos fora da coluna. Esses pontos vão estimular os meridianos e esses meridianos vão agir naquela região da coluna lombar para melhorar a dor. Passada essa fase mais aguda, a gente trabalha com os pontos locais. Eu trabalho muito com eletroacupuntura, então a gente coloca um aparelhinho que vai dar uma frequência, um choquinho, estimulando aquela musculatura, aquela musculatura. Nosso cérebro, assim, para resumir mais ou menos como que funciona, nosso cérebro vai entender que naquela região lombar tem alguma coisa estimulando, uma dor, um ponto, e vai liberar aquelas substâncias, que basicamente é a endorfina, para aquele ponto, para melhorar essa dor. Com isso, também relaxa aquela musculatura, dependendo da frequência que a gente coloca, pode relaxar ou estimular para poder fortalecer e com isso melhorar a dor. Normalmente, a gente fortalece a musculatura também abdominal com pontos de acupuntura com uma frequência mais baixa que vai fazer a tonicidade dessa musculatura e é, como o doutor Luciano sabe, musculatura abdominal que segura bem a coluna, que dá uma contenção dessa coluna. Isso faz com que melhore bem os sintomas do paciente. Logicamente, paciente que tem sintomas de formigamento, de perda de força, de membro inferior, que às vezes é um caso cirúrgico, a acupuntura provavelmente não vai melhorar nesses casos e a gente deve encaminhar para a cirurgia. E doutor Armando ainda, o sedentarismo ele também pode ser tratado pela acupuntura? Quer dizer, dores aí causadas talvez apenas pelo sedentarismo? Às vezes pessoas que estavam acostumadas mesmo a exercícios no ar livre? Explica um pouquinho para a gente também sobre isso. Ah, sim, claro. Bom, sedentarismo, primeiro o paciente precisa querer se tratar, né? Se ajudar, porque normalmente o paciente que quer ficar mais em casa, quer ficar mais quieto, mas aquele paciente que começa a sentir dores ou pela falta de atividade física, então como eu falei, hoje as academias estão nesse abre e fecha, abre e fecha e às vezes a pessoa não tem como fazer uma atividade física ou alívio, então esse paciente começa realmente a sentir dores. Aí a gente pode agir sim nesses pacientes com pontos gerais de acupuntura para melhorar as dores gerais dele. não especificamente num local, né? Então, a gente vai tratar esse paciente com pontos gerais, pontos sistêmicos para que melhore essa dor. Mas, assim, ajuda fazendo tonicidade da musculatura também, com pontos para melhorar o tônus dessa musculatura, mas é óbvio que o paciente tem que voltar para uma academia, fazer uma atividade física, isso vai é um tratamento coadjuvante, né? A gente só vai melhorar os sintomas dele, mas não vai melhorar, não vai tratar a situação do sedentarismo dele. Então, a gente melhora a dor, mas o sedentarismo vai depender de ele voltar para uma atividade física que é muito importante. doutor Luciano, outra questão também, a gente escuta muito as pessoas falarem, né? Da coluna cansada. Explica um pouquinho para quem está em casa qual que é esse termo tão usado agora, né? No home office, que pode não ser uma doença tão grave, mas que pode ser evitado e como pode ser evitado? Deixa eu só complementar. Eu, particularmente, gosto muito de acupuntura. na clínica, tem uma clínica só de coluna, então lá tem acupunturismo também, eu acho que, além da fisioterapia, eu acho que uma complementa a outra de uma forma bem harmônica, né? Só para entender assim um pouco, quando tem uma dor no nosso corpo, a gente tem um efeito protetivo de proteger, o corpo contrai a musculatura. Então, assim, tem uma hérnia, tem uma lombalgia, alguma agressão, contrai. Então, essa contratura muscular, muitas vezes, ela gera uma dor secundária e, às vezes, lá na origem, lá no disco, na articulação, já está até mais calma a origem da dor, mas essa contratura gera a dor. Então, a acupuntura se faz aguda, não sei se o Dr. Armando concorda, você fazendo agulhamento, você libera essa musculatura junto com a fisio, tudo, você tira esse efeito secundário de dor muito mais rápido, assim. E, muitas vezes, ela auxilia até de você tomar menos medicação. A gente fala, hoje em dia, essa questão de tomar muito antifamatório, tomar muita medicação, isso, ao longo do tempo, vai fazer mal. Então, se você puder fazer métodos alternativos de você melhorar a sua dor, fazer uma física, fazer uma acupuntura, você vai preservar seu organismo também, entendeu? do que só se entupir de medicação. Então, ajuda. E na fase crônica, como o Dr. Armando falou, a acupuntura também auxilia no aumento do tônus muscular também, dependendo, assim, a fase e os pontos que você utiliza, tá? Então, é bastante interessante essa questão de entender que a contratura muscular também gera dor. Então, isso aí gera secundário. Mas a origem da hérnia lá, a origem da dor, muitas vezes, é o próprio tempo que vai cicatrizar. Nosso organismo tem uma capacidade muito grande de cicatrização. Mesmo as lesões no disco, quando a gente passa essa fase aguda, por isso que a gente não opera todo paciente quando a gente está com uma hérnia, chega com dor, às vezes com muita dor no consultório, a gente pergunta quanto tempo está com dor? Ah, estou há cinco dias, dez dias, não vai operar o paciente. Por quê? Porque a gente sabe que 80% das lesões na coluna, das hérnias, ao longo do tempo, elas melhoram a dor. Agora, qual que é o nosso papel é conversar, aproximar o paciente da gente, de quem está tratando, para acalmá-lo e para ajudá-lo nessa travessia. Ajudar com medicação, com acupuntura, com físio, porque a gente sabe que quatro a seis semanas o processo inflamatório da hérnia, das lesões, ele diminui as situações inflamatórias e melhora. Mas a gente tem que ajudar nessa travessia do paciente. Agora, a questão da coluna cansada. A coluna cansada, eu acho que é um termo bem abrangente, né? A coluna cansada tem uma relação com uma postura, por muito tempo, a posição inadequada, então, tem alterações posturais, dores, alterações, quando a gente muda a nossa postura, a gente acaba sobrecarregando grupos musculares, e isso gerando dores, dores crônicas, então, aquela coluna cansada, aquela coluna que, no final do dia, está com dor, está doendo aqui, está doendo ali, por quê? Porque ela foi maltratada ao longo do dia, ao longo das semanas de trabalho, tá? Por exemplo, assim, um exemplo, quando a gente está usando a tela do nosso computador, usando um aparelho celular, né? O aparelho celular, a gente sabe que está incorporado no nosso dia a dia, ninguém vive mais sem celular, a extensão da nossa mão, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte, que cada 15 graus que a gente abaixa da nossa cervical, aumenta a força que a musculatura cervical tem que suportar a nossa cabeça, quanto mais a gente flete a cabeça para frente, maior o peso indireto da cabeça que a nossa musculatura tem que segurar, aumenta o braço da alavanca. Então, lógico, a gente fica várias horas na posição inadequada com uma tela de computador não na altura dos nossos olhos baixos, a gente vai começar a sobrecarregar essa musculatura. Isso vai gerar dor e é o que a gente chama da nossa coluna cansada, Quer dizer, ao longo do dia, a coluna está cansando, não está preparada para fazer aquela ergonomia inadequada, uma posição inadequada, vai sobrecarregando a musculatura e gerando dor. Isso é a nossa coluna cansada, assim que também fala vista cansada, realmente é a questão de você não cuidar de uma forma adequada da nossa coluna. Quando o senhor fala cuidar da coluna de forma adequada, claro, pode falar, doutor Armando. Só para complementar o que o doutor Luciano falou em relação à acupuntura, que assim, nessas fases muito agudas, por exemplo, se a gente tem uma escoliose antálgica com muita dor, o paciente às vezes não aguenta a gente agulhar naquela região porque está muito dolorida, muito tensa. Então, a gente acaba usando pontos a distância, por exemplo, um ponto aqui nessa região é um ponto que ele é um ponto analgésico de coluna lombar. Então, a gente procura usar os pontos à distância e depois que o paciente melhorar daquela dor forte, daquela contratura forte, aí sim a gente vai trabalhar na região lombar para poder aliviar mais ainda a dor do paciente. Mas, numa fase muito aguda, de muita dor, a gente procura usar pontos mais à distância e não naquela região de dor. Doutor Luciano, só para complementar também essa questão anterior da coluna cansada, quando o senhor fala de não ter cuidado da coluna corretamente durante o dia, então vamos para essa parte de como evitar então essa coluna cansada, explicar para quem está em casa o que tem que fazer então para evitar esse tipo de dor que às vezes incomoda só num dia, no outro está um pouco melhor, mas que é interessante a gente cuidar também. Então, vamos começar assim, pensando quem está começando agora a trabalhar em casa e a gente precisa adequar nosso imobiliário para a gente conseguir trabalhar adequado. Primeiro, escolher uma cadeira correta. Qual que é a cadeira correta? A cadeira correta é aquela cadeira que tem um apoio para as costas, que você consiga apoiar todas as suas costas, né? Segundo, tem que ter uma altura adequada. Como a gente sabe a altura adequada de uma cadeira? A gente escolhe a cadeira que o joelho nosso, a perna com a coxa faça um ângulo de 90 graus, quando a gente coloca o nosso pé todo tem que estar no solo com 90 graus e também a coxa com o nosso tronco faça um ângulo de 90 graus, não pode estar nem muito dobrada para cima, nem muito esticada a nossa coxa. Temos 90 graus no tronco com a coxa e da coxa com a nossa perna e o pé todo apoiado no solo. Assim, a gente conseguiu uma cadeira com bom apoio e a gente adequou a altura. Segundo ponto, a gente vai ter que adequar o monitor na altura dos nossos olhos. Esse monitor não pode estar nem muito levantado que vai sobrecarregar as articulações, nem muito dobrado que vai sobrecarregar o disco e também vai esticar mais a musculatura posterior da cervical e suponendo causar dor. Então, a gente vai adequar a altura dos nossos olhos. Mas, sem trabalhar com o laptop, o que vai acontecer? o terceiro problema a gente não vai conseguir não vai conseguir apoiar nosso antebraço. Então, o ideal para quem trabalha com notebook que tenha um teclado adicional para você levantar ou baixar o notebook mas você na hora que digitar tem que estar apoiado o seu antebraço numa mesa. Então, a mesa também tem que ter uma altura adequada. Se ela for muito baixa o que vai acontecer? Vai esticar aqui a musculatura do braço o ombro também podendo gerar dor cervical. A dor cervical pode ser gerada por esse excesso de você esticar a própria o braço o trapézio todo você gerando tensão na sua musculatura e você reflexamente contrai. Então, tem que estar com o terceiro ponto o antebraço apoiado de uma forma adequada. Quarto cuidado que é bastante importante em trabalhar em casa é fazer pausas a cada 30 40 minutos fazer uma pausa levantar esticar a coluna com isso você tira a pressão nesses discos na própria musculatura alongar o antebraço mexer a sua cervical você vai alongar e também ativar a musculatura aumentar a irrigação sanguínea nessa musculatura e com isso liberar mais citocinas inflamatórias que estão acumulando e isso você vai então protegendo a sua coluna. Doutor, é claro que a gente está falando aqui dos efeitos do home office a gente acaba falando mais com ênfase em adultos mas é importante também a gente prestar atenção nas crianças as crianças que estão em casa e fazendo as aulas virtuais as vezes passam a tarde toda uma manhã toda na frente do computador fazendo aulas virtuais o que é importante os pais que estão assistindo esse programa saberem e tomarem cuidado também com as crianças para também não desenvolver nenhum tipo de problema mais grave. extremamente importante assim a gente tem que entender a coluna da criança é muito mais plástica ela é muito mais deformável então é extremamente importante a gente tomar cuidado com a postura das crianças porque ao mesmo tempo que a coluna da criança ela reposiciona e melhora a postura também ela adquire conformações muitas vezes de posturas inadequadas cifoses escoliose antálgicas então é importante você tomar cuidado mesmo com a coluna da criança então os mesmos cuidados que a gente tem que nem eu falei da ergonomia do adulto no trabalho também tem na criança durante a aula agora uma coisa importante que eu vou falar para todos os pais é que existe uma doença que é a escoliose que é chamada idiopática no passado mas hoje a gente sabe que tem uma característica genética bem grande a gente já conseguiu identificar várias alterações mutações de genes que são causadas pela escoliose e é uma doença silenciosa então como que a gente tem que o cuidado que os pais tem com essa criança para pegar precocemente uma deformidade e conseguir tratar precocemente isso evita muito até o colete até uma cirurgia a criança de tempos em tempos os pais principalmente depois dos 10 11 anos a menina antes da menarca até uns 15 a 6 anos observar de vez em quando essa criança seu filho sem camisa e aí você vai avaliar a altura do ombro vê se está tem uma altura do ombro está nivelado o ombro está desnivelado a altura a cintura vê se quando você coloca o braço pendente ao corpo um lado o outro vê se a cintura está igual de um lado o outro também a bacia vê se está nivelada está desnivelada isso é extremamente importante e na dúvida qualquer assimetria pedir para essa criança você de costas para ela baixar e comparar um lado com o outro vê se está mais levantado e com isso você acaba diagnosticando precocemente se a criança tem uma escoliose e poder encaminhar para o especialista na qualquer dúvida qualquer assimetria que você encontre no tronco então cuide da sua criança em relação à ergonomia os mesmos cuidados do adulto e aproveitando como você colocou o cuidado dos pais eu acho que escoliose é um tema bastante importante 1 a 3% das crianças vão ter escolho podem ter escoliose então o diagnóstico precoce é bastante importante e como ser uma doença silenciosa o diagnóstico faz através da observação dos pais olhem suas crianças isso é extremamente importante doutor Armando eu também queria que o senhor falasse um pouquinho na questão da acupuntura como tratamento para as crianças as crianças também até o doutor Luciano levantou essa questão da escoliose perdão se eu tiver pronunciado errado também os pais que tem filhos com essa condição podem procurar acupuntura como tratamento? Bom o que eu queria falar em relação a isso é o seguinte a incidência de adolescentes com dor nas costas principalmente na região cervical aumentou assim no meu consultório muito mesmo por causa exatamente da postura hoje eles ficam no computador e no celular o dia inteiro isso aumentou assim a quantidade de dor nessas adolescentes muito acentuadamente e a gente tem tratado bastante com a acupuntura para melhorar essas dores e melhorar a qualidade de vida em relação a escoliose a escoliose é uma questão assim que eu acho que é um item que deve ser feito só sobre isso mas a acupuntura não vai melhorar a escoliose do paciente porque a escoliose ela deve ser tratada mais com atividade física exercício em graus mais acentuados usar colete ou às vezes até cirúrgico no caso se a paciente tiver dor se ela se queixar de dor com a escoliose porque a escoliose pode às vezes dar dor por causa desse arranjo da musculatura aí sim a gente pode tratar com a acupuntura mas a deformidade em si a gente não tem muito o que fazer com a acupuntura em relação a crianças crianças menores a gente trata mais a dor com ventosa com laser porque a maioria das crianças tem uma certa dificuldade de aceitar o agulhamento mesmo assim ter que ficar numa salinha quietinha por 20 minutos a meia hora uma dificuldade para crianças menores é muito grande mas a escoliose ela é uma idade que vai um pouquinho mais avançada um pouquinho acima de começa com 10 anos vai até 15 16 então são crianças que às vezes aceitam o tratamento para melhorar a dor mas não para tratar a deformidade agora doutores até uma questão eu acho que os dois podem falar a gente sabe que é uma tendência que as empresas adotem o home office até após a pandemia então eu queria que os senhores dessem dicas para quem está em casa de como evitar algumas dicas de como evitar problemas com relação a coluna e quando buscar também uma ajuda médica acho que o doutor Luciano pode começar olha a dica é tenha uma postura boa sentar trabalhar faz pausas ao longo do seu trabalho extremamente importante mantém atividade física controle o peso uma alimentação adequada isso são cuidados que todo mundo deve ter para evitar não só dores nas costas mas diversos problemas de saúde agora uma dica assim quando deve procurar um especialista assim a incidência dor nas costas é muito grande como eu falei a prevalência também é então a maioria das dores lógico a maioria das dores são dores musculares são dores do dia a dia dores que aparecem que você toma um remédio faz o descansa faz uma massagem e você melhora mas tem dores que podem estar sendo causas de problemas mais sérios então a OMS em 1992 ela determinou alguns critérios que devem ser bastante observados no paciente que procura um ambulatório uma sala de emergência urgência para avaliar o risco de ter uma dor lombar uma dor cervical e ter um desfecho um pouco mais sério quais são esses quando você tem menos de 18 anos de idade começa com dor nas costas isso tem que ser acompanhado adultos jovens adolescentes crianças não tem dor nas costas quando tem dor nas costas deve ser investigado a causa também acima de 65 anos aquele senhor começa a ter dor nas costas não é uma dor muito forte não tem relação com trauma deve ser investigado porque a gente sabe que aumenta muito a incidência de câncer e o primeiro lugar de metástases no corpo é na coluna vertebral então geralmente a dor noturna dor insidiosa começa devagarzinho não melhora essa dor deve ser investigado pacientes também com trauma sofrer uma dor nas costas é importante mas sofrer um acidente de carro isso daí deve ser investigado pode ser alguma lesão mais séria também pacientes que estão com dor nas costas e tem irradiação para membros inferiores ou membros superiores se for na cervical perda de força formigamento também deve ser investigado porque pode ser uma hernia alguma estenose de canal algum tumor alguma infecção pode ser vários problemas que podem causar essas compressões de nervo dando repercussões e irradiações para membros superiores ou inferiores também dores com mais de duas a quatro semanas de evolução sem melhora deve ser investigado então assim pacientes com perda de peso febre com dor nas costas também deve ser investigado então a gente tem alguns critérios que devem procurar para ser investigado se está associado com uma dor e lógico o importante é entender para a população em geral que é dor nas costas ela é muito frequente mas a causa da dor nas costas é muito variada tem N tipos de causas que podem causar dor nas costas então assim não tentem na dúvida tratar a sua dor nas costas com remédio que foi prescrito pela amiga pela vizinha pelo colega porque assim a dor ela pode mesmo que na mesmo local da sua amiga do seu vizinho ela pode ter como origem causas totalmente diferentes então assim a dor nas costas que você tem normalmente não é igual a do seu vizinho então assim na dúvida procure um especialista procure um médico para avaliar o que está acontecendo realmente qual é a causa dessa dor nas costas e ele sim vai avaliar qual o exame adequado e qual o tratamento adequado para a sua dor nas costas em relação ao home office eu acredito que o principal a principal coisa que deve ser feita é ter um local adequado para que a pessoa possa trabalhar tem muita gente que atualmente está reclamando de ter que trabalhar como home office mas eu acredito que isso é uma tendência que vai persistir por um bom tempo ainda o local adequado igual o doutor Luciano falou a cadeira adequada a postura adequada isso é muito importante em relação a quando procurar o médico o doutor Luciano já falou tudo o importante é não deixar as coisas passarem principalmente porque as pessoas hoje tem medo de procurar o médico às vezes tem medo de ir a um hospital por causa de se contaminar com o covid e isso vai postergando às vezes alguma consulta importante e seja igual o doutor Luciano falou pode ser um câncer pode ser uma hernia de disco comprimindo a raiz pode ser uma coisa que seja mais urgente de ser tratada e as pessoas vão deixando passar então a princípio eu acho que se a dor persistiu duas três semanas não melhorou vai procurar o médico isso aí é imprescindível que você faça para evitar alguma complicação no futuro e sempre aquela postura postura adequada fazer atividade física andar um pouquinho dentro de casa mesmo que seja parar um pouquinho de trabalhar fazer uma caminhada dentro de casa mesmo isso aí é muito importante tanto para para a parte psicológica quanto para a parte física eu acho que se você parar dar uma caminhadinha andar um pouquinho levantar fazer uns alongamentos mesmo dentro de casa isso vai ajudar muito a diminuir as dores a diminuir aquela sensação de incômodo que você possa ter tá certo eu queria agradecer então a presença aí do doutor Armando Freitas ele que é acupunturista ortopedista e diretor da CMBA queria agradecer também a presença aí do doutor Luciano Miller ele que é ortopedista do hospital Albert Einstein obrigada a vocês dois por ter tirado um espacinho aí na agenda para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante como a gente falou aqui o home office vai ser uma tendência e agora a gente não tem só profissionais também em casa a gente tem crianças também foi muito importante esse debate para a gente alertar quem está em casa e sobre os cuidados muito obrigada até uma próxima oportunidade esse foi mais um programa Alespe Cidadania e para você rever esse programa acessa a nossa plataforma no youtube da rede Alespe muito obrigada e até um próximo programa tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto